O Clique F5, fala um pouquinho aí a respeito dessa inovação que você, Jornal Diário, traz para a Primavera do Leste. O Clique F5, ele é o resultado de um ano, um ano e dois meses. Nós estamos trabalhando no site, no portal Clique F5. O Diário tem o seu site, que é visto pela forma, aquela internet, vamos dizer, internet número um ainda, primeira vez, né? O Jornal Digitalizado, o Impresso Digitalizado. O Clique F5 é um portal, dentro dele está o Diário, mas ele é muito maior que o Jornal Diário. O Clique F5, ele vai absorver a versão em PDF do Jornal Impresso, vai absorver a versão online do conteúdo impresso, trabalhado para o online, e muito mais conteúdo que não vai estar no Impresso. Várias novidades aí para a Primavera e para o mundo, né, Freire? Novidades. O Clique F5, ele vai atender Primavera. Então, o morador primaverense, aquele que só tem interesse de saber a notícia de Primavera. Naquele momento, ele quer saber Primavera. Ele clica na orelha Primavera do Leste e vai saber todo o portal só Primavera. Ele mora em Campo Verde, quer saber de Campo Verde? Todo o portal ali, naquele momento, tudo Campo Verde. Mas o site, ele vai atender ao internauta de qualquer outro lugar do Mato Grosso. Então, vai ter notícias do Mato Grosso, do Brasil, do mundo, né? O site já tem parceria com outros sites. A notícia sendo atualizada simultaneamente com o site, né? Então, é um portal bem amplo, que atende, mas sem esquecer, da nossa comunidade, da nossa realidade. Que, de certa forma, é o que nos interessa, né? Agora, como é um portal, ele está aberto para o mundo. E esse para o mundo vai ter conteúdo que tem interesse também para pessoas que não moram aqui em Primavera. Freitas, além de tudo, vão ter vídeos também? Vai ser praticamente online aí? Saiu a notícia, aconteceu, sai na hora? Conta pra gente um pouquinho disso. Vai ter vídeo, vai ter televisão, né? A televisão, nós estamos trabalhando nela, independente de uma série de fatores, né? Mas estamos trabalhando. No futuro, muito próximo, vai ter uma rádio web, né? Então, o portal tem essa vantagem. Ele contempla toda uma convergência de mídia, né? Então, é o texto, é a imagem e é a fala, né? O Roberto também falou da questão, tem a lista digital, tem a questão do grupo de compras. Ele fala um pouquinho disso pra gente. O site de compras coletivas, ele é um produto dentro do portal Clique F5. Esse produto é uma tendência, é uma realidade, é uma febre no mercado. Porque ele tem muitas vantagens pra todos, né? Ele aproxima quem, o consumidor, aproxima o vendedor, né? Sem custo. Então, eu, pelo site, eu vou adquirir mercadorias ou produtos por um valor muito barato. O anunciante que tá lá no site, ele vai ter uma mídia, né? Muito barata. E o site vai fazer essa aproximação. E onde é que tá o ganho do site? Na aproximação das mídias, né? Então, é um relacionamento onde todos ganham. E lista digital? Ali também muitas informações aí de primavera. O guia digital, ele tem muitas outras vantagens que o impresso não contempla. No impresso, você pensa no nome que você quer o telefone e vai lá, está lá. Mas você tem que pensar no nome. Você tem que saber o que você quer. O telefone da Magna Vídeo, né? Então, você tem que saber Magna Vídeo e vai lá e está lá o telefone. O site, não. Ele pode consultar vídeo, né? Então, você tem uma consulta por produto ou por atividade. Por exemplo, você quer um médico. Você digita médico, todos os médicos vêm listados ali. Mas se você quiser um cardiologista, é médico. Você digita cardiologista, vem só o cardiologista. E tem mais uma vantagem. É o cardiologista da onde? De primavera? Ou do centro? Ou do bairro Turiuiu? Ou do centro-leste? Então, é um site que você permite você pesquisar o Disque Pizza, o Disque Água, o Disque Remédio, também do seu bairro. Ok. Satisfeita aí hoje? Uma equipe que também vai trabalhar nisso daí? Fala um pouquinho disso. É um sonho realizado? É uma tendência do mercado. Na verdade, o portal, nós ficamos com muito tempo pensando em lançar, não lançar. Porque para fazer um produto que não tenha muita qualidade, ou que você faz um produto sem muita preocupação com ele, não é do meu perfil. Para fazer um produto que diga respeito à vida de cada um, tem que ser um produto bom. Exige profissional, exige tempo, exige uma série de fatores. fatores, cujo acesso é de graça. Então, eu vou lançar um produto para concorrer com o diário, cujo acesso é comprado. E tem que ser, não for assim, o jornal não sobrevive, eu preciso, o jornal precisa vender assinatura. É um dilema. Mas, por esse dilema, nós não vamos entrar na modernidade, que é a internet. Então, decidimos que sai o portal e vamos ver o que vem pela frente. E como você falou, grandes profissionais aí trabalhando para o sucesso desse portal. Sim, para você ter uma ideia, quando nós pensamos na internet, eu corri. Eu fui fazer uma pós-graduação em jornalismo digital, concluí. No meio da pós-graduação, chamei um jornalista, o Vilmar Cásio, nosso jornalista, para fazer também. E ele está concluindo a pós em jornalismo digital. Então, tudo isso é tempo, é dedicação, é custo. E está chegando mais jornalista. Para atender isso aí, é mais emprego, mais gente. Não só mais espaço que tem que ser construído.